Curso de Topografia e NBR 1333, aula 12, Instrumentos Topográficos. E que jornada, que jornada, hein, querida pessoa? E vamos lá, vamos aprender mais. E o que é que acontece? O grande objetivo dessa aula é que você conheça os instrumentos, conheça, enfim, né, os diferentes instrumentos existentes. Isso porque daqui a pouco, no seu dia a dia, né, pode acontecer de você se depadar com uma situação aonde que você, que se você tivesse, né, determinado instrumento, a sua produtividade seria maior ou coisa assim. E vamos lá, então, instrumento 1, panas de fibra devido. Existem panas de fibra devido de diferentes comprimentos. Ó, cuide aqui, nós vamos ter, né, panas com invólucro, ia falar sem invólucro, com invólucro, de 20 a 50 metros, aonde que nós temos aqui, né, completamente fechadas. E também treinas sem invólucro, de 20 a 100 metros, né, o comprimento, melhor dizendo, varia de 20 a 100 metros. Também temos os piquetes, eu já falei bastante, né, a respeito dos mesmos. Um piquete, ele tem um comprimento de 15 a 30 centímetros, uma das pontas é apontada para entrar, né, mais facilmente no chão. Ó, normalmente o profissional, ele também leva uma marreta de 1 quilo, e daí bate no piquete, e enterra, né, o piquete no chão. Deixando de fora apenas uns 5 a 10 centímetros. Na outra ponta do piquete, na parte de cima, né, aqui, ó, bem no centro, tem uma marcação. Dessa maneira, o profissional coloca a baliza bem em cima do piquete. É, conforme eu mostro aqui, né, é mostrado nessa foto, melhor dizendo. Também temos estacas testemunhas. As mesmas são cavadas, né, em uma distância de 30 a 50 centímetros dos piquetes, de maneira inclinada ou de pé, sendo que recebem marcação ou na parte de cima ou em um chanfamento, uma chanfura, né, que é feita na estaca testemunha. Tem um comprimento de 15 a 40 centímetros, centímetros foi mal, e um diâmetro variável de 3 a 5 centímetros. Normalmente são utilizadas em locais de vegetação alta. Você tem uma gama mais alta, tem um mato, né, um capim, algo assim, que é mais alto. Dessa maneira, se você é locado apenas o piquete, vai ser difícil de encontrar o mesmo. Por causa disso, é locado uma estaca testemunha, próxima ao piquete. Também temos balizas. E as balizas, elas têm 2 metros de comprimento, é um diâmetro variável de 16 a 20 milímetros, e são pintadas dessa maneira. Branco e vermelho, branco e vermelho, e assim sequencialmente. E por que que elas recebem esta pintura? Bem simples, para se destacarem, né, da vegetação. Porque a cor vermelha é uma cor que não aparece normalmente na vegetação, no meio do mato, no campo e coisa e tal. São muito utilizadas em aulas de topografia. Podem no nosso dia a dia, é, nós utilizamos pouco as mesmas. Bastão. Nós vamos ter diferentes tipos de bastões. Desde estes bastões, né, mais curtos, que são utilizados juntamente com minicoismas. Também bastões mais compridos. Bastões, né, utilizados juntamente com prismas. Onde que o prisma vai aqui na ponta do bastão, na parte de cima. E é feita a leitura do prisma, é, a partir da estação total. Também vamos ter bastões de 7 ou de 8 metros. Que são utilizados, é, no posicionamento pelo GNSS. O que é que acontece, querida pessoa? Normalmente existe vegetação. E daí o profissional, né, ele precisa erguer do bastão. Erguer do receptor GNSS, melhor dizendo. Lá no topo do docel. Para não ter muito multicaminhamento. Para mais satélites serem rastreados. Ele vai utilizar, né, este bastão de 7 ou de 8 metros. E eu me esqueci de colocar daqui, eu vou ter saído da aposentação aqui. E abrir do Google e mostrar daqui, né, para você, bastão GPS. Nós também vamos ter dos bastões. Que são utilizados, né, juntamente com receptores de NSF. Esses bastões que normalmente tem 2,25 metros. Algo no entorno disso. Enfim, é um outro tipo de bastão. Também temos os prismas. Vários tipos de prismas. Desde os mini prismas. Que eu já mostrei, né, para você. Na aula anterior, na parte anterior, melhor dizendo. Juntamente com os bastões. Temos os prismas. Normais, vamos dizer assim, né. Onde que é que eu coloquei até uma foto. De um profissional. É, assegudando um bastão. Com o prisma. Também temos este tipo de prisma. Temos, é, multi-prismas. Vou falar assim. Que o que é que acontece, querida pessoa. Mini prisma. É para topografia de obras. Para locação destrutoras. Aonde que você precisa que o prisma. Fica bem em cima do ponto. Com isso. Você utiliza somente a fronteira do bastão. Ou extensores, né. Já este outro tipo de prisma. É para leituras longas. Você vai fazer uma leitura de dois mil. Dois mil e quinhentos metros. Daí utiliza este tipo de prisma. Naturalmente, a precisão também não vai ser tão boa, né. Não é tão boa quanto este tipo de prisma. E nós também vamos ter dos alvos. Que normalmente também são utilizados na topografia urbana. Nós vamos ter, é, diferentes tipos de alvos. Ó, vamos ver daqui, ó. Por exemplo. Temos, é, com essa estruturazinha. É, também, né. Na cor da amarela. Na cor branca. E normalmente você compra vários alvos, né. É, kits com, eu nem sei que quantidade. 10, 20, 50, coisa assim. Deve ter, né. É, kits com diferentes quantidades. Também temos turpés e bipés. Onde que nós temos turpés, ó. Cuide o detalhe aqui. Com a trava aqui em cima. Na parte de cima, né. Da perna. E foi pés com a trava, foi mal. Na parte de baixo da perna. Daí temos os bipés. Que eles servem, né. Para assegurar que o bastão está nivelado. Nível decantoneida. Que você coloca, né, no bastão. E garante, assim, que ele fica bem nivelado. E nós também temos midas falantes. E o que é que acontece, querida pessoa? Ó, tem os ezinhos para um lado e para o outro. Quero dizer, padecem ezinhos. Mas, na realidade, é para facilitar a leitura. E perceba aqui, ó. Uma sessão vermelha. A outra preta. A terceira vermelha. E a última preta. E assim, sequencialmente. Nós temos midas falantes. De 4 metros de altura. E de 5 metros de altura. Daí o profissional, né. Ele pega um teodorito. Ou sendo um nível. Daqueles mais antigos. E faz a visada na mida falante. E eu até coloquei essa imagem aqui. Para mostrar dos fios, né. Ó, cuide aqui. Fio nivelador. Fio colimador na vertical. Fio estadimétrico superior. E fio estadimétrico inferior. Pergunta. Você conhecia todos estes instrumentos topográficos? Não? É sabia das aplicações dos mesmos? Deixe o seu comentário aqui embaixo. É isso, querida pessoa. Um beijão bem lá no fundo do seu coração. E nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.